Olá, boa tarde, você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira, dia 28 de agosto. O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, liberou hoje para julgamento as seis primeiras ações penais dos réus pelos atos do dia 8 de janeiro. Agora cabe à presidente do STF, Rosa Weber, marcar a data para análise dos casos no plenário, quando os ministros vão decidir se os acusados serão condenados ou absolvidos. Marques é o revisor das ações penais do 8 de janeiro. Cabe ao revisor analisar aspectos formais das ações, que são de relatoria do ministro Alexandre de Moraes e depois liberar os processos para julgamento. Entre os réus que serão julgados estão Aécio Lúcio Costa Pereira, João Lucas Valle Guifoni e Jupira Rodrigues. Eles são apontados como executores dos atos, denunciados por crimes mais graves. O presidente Lula zanciona hoje a lei sobre as faixas do imposto de renda. A repórter Maria Clara Leite mostra o que vai mudar. A faixa de isenção subiu para R$ 2.112,00, mas quem ganha até dois salários mínimos, que dá R$ 2.640,00, também fica isento. O especialista com quem eu conversei explica por quê. Acompanhe. A pessoa que ganha até dois salários mínimos também fica isenta, porque o objetivo do governo é diminuir os impostos pagos, principalmente para os mais pobres. E como esse valor de R$ 2.112,00, ele influencia não só quem ganha algo próximo disso, mas todo trabalhador, quer dizer, a pessoa que ganha muito mais por mês, ela também acaba sendo beneficiada pelo fato do valor de isenção ter aumentado. Isso porque você tem várias faixas do imposto de renda e quando o governo reajusta a faixa de isenção, isso não só afeta quem ganha ali perto daquela faixa, mas afeta também quem está ganhando mais. Então, ao dar a isenção para dois salários mínimos, o governo está ao mesmo tempo evitando de dar um desconto tributário muito alto para quem ganha muito bem e beneficiando os mais pobres, no caso, ao mesmo tempo. Então, fica assim, para quem recebe acima de dois salários até R$ 2.826,00, o desconto do IR é de 7,5%, até 3.751, 15%, até 4.664, 22,5%, e acima desse valor, 27,5%. Essa medida, que estava em vigor desde maio, de maneira temporária, foi aprovada na Câmara na última quarta-feira e na quinta, no Senado. E olha só, o açaí cresce naturalmente em áreas inundáveis no estado do Pará, que concentra mais de 90% da produção brasileira. O boom do fruto de origem indígena vem beneficiando economicamente os produtores da Amazônia, mas também tem levado a uma perda da biodiversidade. O açaí cresce naturalmente em áreas inundáveis no estado do Pará, que concentra mais de 90% da produção brasileira. A fruta sempre fez parte da dieta dos paraenses, mas as propriedades nutritivas e antioxidantes popularizaram o açaí como um superalimento no Brasil e no exterior, o que fez a demanda disparar. Intermediários compram as frutas na comunidade e as transportam de barco até Belém, onde revendem no Centenário Mercado Vero Peso, até no máximo dia seguinte, antes que o fruto estrague. Os vendedores podem ganhar até R$ 300 em uma jornada. Mas apesar de o açaí ser promovido como um exemplo de bioeconomia que gera renda para os moradores da Amazônia sem desmatar a floresta, estudos têm demonstrado que a expansão está levando a uma perda da biodiversidade. Isso pode afetar até mesmo o açaí, que se torna menos produtivo pela perda de polinizadores como abelhas, formigas e vespas. Alguns defendem melhores regras de conservação e fiscalização para ajudar a combater o monocultivo. De acordo com o último censo do IBGE, existem 3.500 comunidades quilombolas no Brasil, totalizando 1 milhão e 300 mil pessoas que muitas vezes se sentem invisíveis aos olhos da sociedade e querem ser reconhecidas como protetoras da floresta. Uma seca tem atingido o canal do Panamá, o que tem preocupado o mercado global. Segundo especialistas, a situação atual é um mau sinal para as cadeias de abastecimento. O Panamá está agora no meio de sua estação de chuvas, porém, mesmo sendo um dos países mais chuvosos do mundo, esta é uma das estações mais secas já registrada. No canal do Panamá, onde a água doce é a força vital para o funcionamento das reclusas, a falta de chuvas abundantes tem levado a níveis de água mais baixos e colocado um aperto numa artéria crítica da navegação internacional. As autoridades do canal chegaram a impor restrições ao peso dos navios e ao tráfego diário. Nesta semana, o canal do Panamá prorrogou essas restrições por pelo menos 10 meses. Segundo especialistas, quer seja devido ao clima, as condições meteorológicas, a geopolítica ou a qualquer outra circunstância imprevista, qualquer aumento nos pontos de estrangulamento marítimo pode significar problemas para as redes globais de abastecimento, que tem funcionado muito melhor desde as convulsões da era pandêmica. Uma falha técnica no sistema de controle do tráfego aéreo do Reino Unido nesta segunda-feira está gerando atrasos em centenas de voos nacionais e internacionais no país. Passageiros relatam atrasos e cancelamentos nos principais aeroportos britânicos e rumores de fechamento do espaço aéreo, o que o Serviço Nacional de Tráfego Aéreo do Reino Unido negou. No início da manhã, o Naths anunciou que estava enfrentando problemas técnicos e aplicariam restrições ao fluxo de tráfego para manter a segurança, porém não informou o número de voos atrasados ou cancelados, mas pelas redes sociais, passageiros relataram atrasos e cancelamentos. O principal aeroporto de Londres não havia informado sobre cancelamentos ou atrasos, mas recomendou que passageiros checassem o status de seus voos nas companhias aéreas. Os aeroportos ingleses declararam ainda não saber quando as operações se normalizariam e aconselhou os passageiros que viajam hoje a verificarem o status de seus voos com antecedência. Já o aeroporto de Londres disse que há atrasos e que cancelamentos são prováveis. Organizações não governamentais criticaram hoje a decisão dos talibãs de proibir o acesso das afegãs a um parque nacional. Os direitos das mulheres têm sido cada vez mais limitados no Afeganistão. A decisão do regime talibã de proibir o acesso das mulheres afegãs ao parque Band-e-Amir é cruel. O parque é um patrimônio mundial da Unesco e destino turístico das famílias por seus espetaculares lagos na província de Bamihan, no centro do país. A vice-diretora de Direitos Humanos das Mulheres da ONG Human Rights Watch, Heather Barr, disse que não satisfeitos em privar meninas e mulheres da educação, do emprego e da liberdade de movimento, os talibãs também querem tirar delas os parques e os esportes, e agora até a natureza. E destacou que as casas têm se tornado prisões para as mulheres, que precisam estar acompanhadas por um homem da família para sair nas ruas. O ministro afegão da Propagação da Virtude e Prevenção do Vício, Mohamed Khalif Hanafi, justificou a decisão alegando que o uso do véu não foi respeitado nos últimos dois anos. Desde que voltou ao poder em agosto de 2021, o talibã não parou de reduzir os direitos das afegãs, que não podem frequentar escolas de ensino médio, nem universidades, trabalhar para ONGs ou órgãos públicos. E essa edição fica por aqui, você acompanha outras informações logo mais, às 5 da tarde, com Beatriz Duvale. E eu volto no Jornal das 18h30, ao lado de Juliana Dariva. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho